Farol potente, tanque de combustível, descarga esportiva. Sem falar da pintura usada. Na mecânica, fecha o cartão, amortecedores, suspensão e luz de ré. Caminhões pra ninguém botar defeito. Um brinquedo pra gente grande. Na estrada não tem pra ninguém. Estas duas são as rainhas do asfalto e por onde passam chamam a atenção de todo mundo. Ficou impressionado com o tamanho das carretas? Imagina dirigir uma potência dessas. É simples e não precisa nem de habilitação. As carretinhas são de controle remoto e foram planejadas pelos irmãos Ronaldo e Ramon, que passam horas na rua se divertindo com os brinquedos. Desde criança a gente sempre gostou de caminhões. E a gente sempre gostou. Eu, particularmente, tô na carreira de motorista, trabalho com transporte. Só não é com caminhão, é com passageiros. Mas sempre adorei as máquinas. Principalmente as feras da estrada. Mas antes dos carrinhos irem para a rua e fazerem o maior sucesso, teve toda uma preparação. A primeira carreta que os irmãos fizeram foi esta. Quase tudo é reaproveitado. A estrutura partiu de metalom e madeira. E nós vamos pegando material que a gente vai usando, garrafinha descartável, uma latinha de um refrigerante. E compra o mínimo possível. Sempre inventando as peças. O diferencial dele, foi nós que criamos o diferencial dele. Os eixos, as rodas, as calotas dele. Sistema de direção, não foi nada comprado. Foi tudo fabricação própria. A segunda já teve uma atenção especial. Todo o projeto elétrico foi feito pelo Ronaldo. Enquanto a estrutura, boa parte em madeira, produzida pelo Ramon. Eles levaram um ano para deixar a carretinha do jeito deles. Uma delas tem até placa. São as iniciais dos nomes das filhas e da esposa do Ronaldo. Eduardo, Isabela e Fernanda. Se ele vir para cá, ele esquece da vida. E as meninas, podem mexer nos brinquedos ou não? Não, ele é muito ciumento com esses brinquedos dele. As meninas chegam perto e ele grita de longe. E você, não tem muito ciúme não? Não, já acostumei. No início, tinha um pouquinho, mas já acostumei. Tinha que disputar com os caminhões. É, tinha que disputar com os caminhões. Atenção. Ele sai logo de madrugada e vai pegando a estrada com seu caminhão. Para fazer as duas carretas, os irmãos gastaram quase 10 mil reais. E nem pense que elas estão à venda. Hoje, se um colecionador vier e fala assim, Ronaldo, te dou tanto. Você vende esses carrinhos? Eu faço um para ele. Esses aí, não? Vender, não. Ramon e Ronaldo pensaram em cada detalhe na hora de fazer os caminhões, que tem até carroceria. Uma delas é uma cegonheira, com informações sobre o veículo, o comprimento e a largura. Já a outra é uma verdadeira festa. Sim, os irmãos fizeram um mini trio elétrico para animar a família. Tem até DVD na estrutura. O problema é que o carrinho vira sempre a atração da rua. Na hora que a gente coloca ele na rua ali, que liga as músicas, o pessoal vai à loucura. Quem nunca teve a oportunidade de ter um brinquedo de plástico, ter um brinquedo com a elétrica, à base de sucata, de reciclável, é interessante. Aham.